Bom, fala aí pessoal, aqui é o Fawd, estamos aqui com mais um vídeo de Bayonetta 3 E galera, é o seguinte, tá? A gente acabou de passar pelo capítulo 3, né? E aí surgiu esse novo capítulo aqui Que é um capítulo... um side chapter, né? Que seria um capítulo alternativo Capítulo alternativo número 1 The Crimson Shadow Bora lá então Talvez a gente vai jogar com algum outro personagem, né? Talvez a personagem nova, né? Eita Que isso A gente vai jogar com a Jaime? Bem ao estilo Persona aí, Persona 5 E aí 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 Vamos lá então E aí 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 o selo de magia, os demônios infernais não podem ser summonados mas você pode se esconder nos dutos sem ser detectado, ataque os inimigos de costa quando não for identificado para matá-los com apenas um hit bom, e a gente tem tempo ainda né, pelo visto agora boa noite a toda a localidade está perdida mas, desde a vista dessa equipe, parece que o Dr. Neutra Vamos lá então Nós temos tempo para isso aqui Ai que droga velho Não, não, não Não, não, não Não, não, não Cara, não gostei muito desse modo não Eu peço desculpa para quem gostou, mas Eu peço desculpa para quem gostou Ah velho, qual é? Eu peço desculpa para quem gostou Detestei isso aqui velho Bora lá Será que é obrigatório isso aqui? Provavelmente sim né Ah, pelo menos salvou ali né Não, 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 não Ah! 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 Tchau. Eita. Olha o cara. Eita. 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 O Dr. Sigurd, como o Dr. Sigurd conseguiu manter a sua troca? Só que por outro lado é bem legal jogar com a... poder jogar com a Jane, né? E bom, é isso aí. Desbloqueamos o capítulo 4 agora, né?